A beira do poço tem uma bica d'água Onde a morena lava a copa e panela A beira do poço ao chegar com feio Ganho logo um beijo e um abraço dela A beira do poço a gente se encontra Lá chega quando se entrega o amor A beira do poço a gente faz de tudo A gente fica mudo de tanto calor A beira do poço a gente faz de tudo A gente fica mudo de tanto calor E a beira do poço que a morena dá Que a morena dá Que a morena dá E a beira do poço que a morena toma Que a morena toma beijo pra danar E a beira do poço que a morena dá Que a morena dá Que a morena dá E na beira do poço que a morena toma Na beira do poço que a morena dá beijo pra danar E toma beijo pra danar A beira do poço que a morena dá E a beira do poço que a morena dá E a beira do poço que a morena dá E a beira do poço que a morena dá E a beira do poço que a morena toma Que a morena toma beijo pra danar E a beira do poço que a morena dá Darlison, daqui a pouco, daqui a pouco, já deu certo, Matheus Santos, a galera toda curtindo aí, viu, tô gostando de ver, é isso aí, é isso aí, olha o balançado lá, também no chat lá do meu amigo Paulo Sérgio, amigos produções, o Elton Fernandes e minha amiga Alice, viu, um abraço aí pra galera bacana, viu, e a turma que tá aqui no meu chat aqui, tá bom, também tem aí, ó, o irmão Darlison, minha filha Mariana, um beijo, tem também a Camila Dias, viu, ei Camila, hoje é seu dia, bora, bora tu, bora tu, bora tu, segura, vai!